Bem-vindos de volta. Seguindo o tema do Nurgle, eu decidi falar hoje sobre o clã Pestilens. Nosso clã de incríveis, ratos, perfeitos, bonitos, maravilhosos, inteligentes e que totalmente não existem num bueiro próximo a você. O clã Pestilens, como o nome sugere, eles utilizam as doenças como arma de batalha. E a gente vai começar pela origem deles. A origem começou em Skaven Blight, quando o clã Skryer, sem querer, quase exterminou a nossa civilização de ratos mutantes. Com uma grande explosão embaixo de um arsenal e um depósito de pólvora, eles quase botaram Skaven Blight pelos Hades. Então, na sua grande inteligência, o Conselho de Treze pediu para os ratos se separarem e se dividirem pelo mundo. O clã Pestilens, eles decidiram, enquanto os outros ratos fracos e sem criatividade iam por terra, eles decidiram seguir viagem pelo mar. E eu não sei se você já percebeu, mas ratos não são exatamente bons nadadores, o que vai ser um problema, porque os mares do mundo antigo são muito perigosos. Tubarões gigantes são as coisas mais simples e eles são presas das outras criaturas que vivem no mar. Então, mas isso não deixou eles para baixo, até porque eles não sabiam o que tinha no mar. Eles construíram várias jangadas e barcos improvisados e fecharam o que é que a gente vai para o oceano e daqui a um dia, dois, a gente vai chegar no local. Demorou mais que um dia, dois. A viagem levou alguns meses, eles tiveram que se canibalizar até conseguir chegar no lugar. Na verdade, a comida até durou mais do que o suficiente, por bastante tempo no caso, porque o número deles foi reduzido conforme eles eram devorados pelas criaturas marinhas e os barcos afundavam um a um. Uma minoria dos que saíram de Skaven Blight conseguiu chegar através das correntes marinhas em Lústria. Skaven Blight seria na região ali onde está Estália e Tilea, nesse mapa que é difícil de ver, mas seria ali na região que seria a Península Ibérica do mundo antigo, na comparação. E Lústria seria o Brasil, bem-vindo ao Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles acharam que seu sofrimento tinha acabado e que suas orações ao rato de chifre tinham sido ouvidas, porque agora ia ser o paraíso na terra, aquela floresta ia ser a sua nova casa, um lugar cheio de comida e que nada mais ruim ia acontecer para eles. Adivinha só, coisas ruins aconteceram. No caso, o rato de chifre não é bem um deus muito... dos deuses do caos ele é um dos mais benignos, mas ele não é assim uma coisa boa. E ele não escutou as orações deles até esse momento. Quando eles chegaram ali, um enxame de mosquitos, insetos venenosos, cobras e até as plantas que eles achavam para comer eram venenosas. E os nossos ratos, já com seus números muito diminuídos, começaram a morrer das doenças locais. E novamente eles rezaram ao seu Deus. Só que dessa vez, o deus deles escutou. E ele curou as doenças através de mais doenças. Quanto mais eles se infectavam, mais forte eles ficavam. E eles começaram a ficar imunes às doenças e aos venenos que a floresta tinha. E eles começaram a conviver com aquilo. E quando os Skaven param de morrer e agora podendo comer aquela flora peçonhenta que tinha ali, com uma abundância de comida e sem tanta mortalidade, a população deles explodiu, que é o que é de se esperar porque eles são ratos. E com um aumento enorme da população dos Skaven, eles fazem o que um bom rato faz e destrói tudo o que eles conseguem botar as garras e os dentes. E eles foram comendo a floresta e matando os animais locais. E até eles chegarem numa coisa chamada Lizard Man. Os Lizard Man, que já habitavam esse local desde a antiguidade, viviam em fortalezas, cidades-templo de ouro, a maioria delas. E essas fortalezas, eles seguem o plano que os antigos criaram para o mundo. Eles são tipo... eles seguem um bem pré-definido que foi escrito numa profecia e aquilo ali é o que eles fazem. Se não está naquela profecia, eles não o fazem. E o primeiro contato com o Clã Pestilense foi quando os Skinks, que são os serviçais dos Lizard Man, sentiram um cheiro ruim na floresta. E tu imagina que numa floresta tropical deve ter um monte de cheiro ruim. Então, eles tinham um odor bem típico de um rato com praga. E quando eles sentiram esse cheiro, eles tentaram avisar aos Slans. Os Slans são os líderes dos Lizard Man e os que conseguem ler e enxergar o plano dos antigos. E eles começaram a pesquisar o que eram essas criaturas estranhas, esses ratos mutantes que estavam ali devorando a floresta, se eles faziam parte desse plano maior dos antigos. E depois de alguns dias pesquisando as escritas nas pedras e refletindo, os Slans chegaram à conclusão de que tinha um pedaço desse plano antigo que dizia que monstros de duas patas e peludos iam chegar em Lústria e destruir o continente. Eles eram uma coisa ruim para o plano dos antigos e eles tinham que ser então exterminados. E o Slans chamou os Skink que são os serviçais e mensageiros deles e pediu para ele levantar os exércitos porque eles iam exterminar os ratos. O Skink falou, não dá, porque eles estão quase todos mortos ou morrendo. As doenças do clã Pestilens se espalharam pelas cidades-tempos do sul de Lústria e envenenaram a maioria dos Lizard Man, até porque eles contaminavam a água e contaminando a água você contamina as lavouras e os animais e com isso a comida dos Lizard Man estava infectada com várias pragas, doenças ou só estragada. Então eles começaram a morrer em grandes quantidades ou ficar muito fracos para lutar. Nesse momento que eles estavam fracos, os Skink surgiram do chão, escalando as paredes e invadiram as cidades e mataram ou consumiram a maioria dos Lizard Man. Os Slan, esses seres principais deles, os seus chefes, também começaram a morrer das doenças. Alguns conseguiram fugir para o norte, outros que ficaram doentes, muito fracos para fazer a viagem, eles foram mumificados e colocados em câmeras subterrâneas nas cidades do templo e fechados com pedras enormes, esperando que os Skaven não conseguissem encontrar eles. Os que morreram ou estavam fracos demais foram mortos e viraram comida de rato. Muito bem, mas nem tudo são flores na vida dos nossos Skaven, na verdade quase nada, eles só se fode. E uma espécie bem específica dos Lizard Man, que são os Skinks de crista vermelha, eles eram imunes às doenças. É como se os antigos soubessem que isso era uma possibilidade e criaram eles para isso especificamente. Os Lizard Man, eles são clones um do outro, quase todos eles têm o mesmo código genético. E se você entende um pouco de biologia, você sabe que isso não é muito efetivo para combater doenças, você precisa de variedade genética para enfrentar. E a maioria dos Lizard Man era suscetível a essas doenças, então eles morriam em grandes quantidades. Já esses Skinks especificamente, além de mais agressivos que um Skink normal, eles também eram imunes às pestilências do campo pestilência. Então, com isso, um profeta desses Skinks de crista vermelha, Terrenoim, ele teve uma visão, uma visão numa placa de pedra, que o deus dele, Sotek, iria voltar e ajudá-los a derrotar essa ameaça. Os Zlan, inicialmente relutantes, acreditavam que um Skink não ia conseguir ver o plano dos antigos. Então, eles meio que ignoraram essa profecia do Terrenoim. Mas o Terrenoim é um exemplo de que não devemos desistir. Se o mundo te dá limões, você faz sacrifícios de Skaven. Eles capturavam os Skaven, porque essas Skinks de crista vermelha são mais fortes e agressivas. E os Skaven capturados eram sacrificados nos templos e retirados o seu coração. E o seu coração era oferecido para Sotek. Depois de sacrificar uma quantidade enorme desses prisioneiros de guerra dos Skaven, aconteceu uma coisa diferente. Um cometa passou pelo mundo antigo, um cometa de duas caudas. Uma coisa que a última vez que aconteceu foi... Aliás, essa vez foi quando o Sigma nasceu. Isso, para os Lizardmen, era uma profecia de que o deus deles realmente estaria retornando. Então, eles começaram a acreditar no Terrenoim e no retorno de Sotek. E conforme o cometa chegava mais perto e ampliava a magia no mundo, Sotek renasceu. E a floresta começou a fazer surgir cobras venenosas do chão. E o veneno dessas cobras era tão potente que mesmo os Skaven resistentes a doenças e venenos do Clampestilense começaram a morrer, porque o chão que eles pisavam virava cobra. E uma quantidade enorme dos Skaven que estavam na superfície foi exterminada. E normalmente um Skaven não se importa muito com perder mil, dez mil, quinze mil soldados, porque são ratos. Foda-se o outro rato, desde que eu esteja vivo, está tudo certo. Só que a quantidade que eles perderam foi absurda. A ponto de chegar a dar medo nos senhores do clã. E eles decidiram então bater em retirada, porque as suas linhas de frente de combate tinham sido derrotadas. E agora os homens lagartos estavam unidos numa guerra de extermínio. Eles atacavam os locais que eles dominaram e exterminavam todos os Skaven, até as câmeras profundas das suas cidades subterrâneas. Então eles decidiram, primeiro eles se fortificaram para pensar o que fazer. E nessa fortificação, numa cidade e templo que eles reconquistaram dos Lizardmen, o Terreno Win atacou. Então eles tiveram que fugir às pressas. Muitos foram eliminados para tentar ganhar tempo para os senhores da praga e as pessoas mais importantes do clã, pessoas não, ratos mais importantes do clã, fugir. Porque como eu falei, um bom Skaven libera pelas costas de seus homens não na frente. E quando ele conseguiu fugir, aliás, os senhores da praga fugiram, eles decidiram voltar para o continente antigo. E dessa vez a viagem foi mais tranquila, porque o cheiro, a poluição que eles soltavam no oceano fazia até o mais faminto tubarão pensar duas vezes antes de tentar comer aquela coisa nojenta. E eles fugiram de Lústria para as terras do sul, para as Southlands. As Southlands, bem ao sul de Skaven Blight, e eles também ficaram isolados por um tempo ali. E nessa região existem também homens lagartos. Só que esses aqui não tinham contato com os do mundo antigo. Então eles conseguiram dominar essa região e se implantar na Southlands. E quando eles foram aumentando em número e explorando para o norte, eles encontraram outros clãs dos Skaven. Eles não estavam mais sozinhos. Mas olha só que heresia. Os outros Skaven não acreditavam naquele deus que eles acreditavam. Era diferente. Era um rato de chifre, mas era um rato de chifre que não era o rato de chifre deles. E aí eles mandaram emissários até Skaven Blight. E os emissários cordialmente falaram. Seus retardados, vocês estão errados. Nosso deus é melhor, melhor que o de vocês. Nós queremos mandar nisso aqui e vocês podem não pagar tributo, tributo. O Skaven fala assim. E quando eles falaram isso, os senhores da destruição dos Skaven, que são o conselho dos 13, se olharam e mataram todos aqueles malditos monge pestilento que estavam ali. E quando isso aconteceu, ele foi declarado basicamente uma guerra entre o clã pestilento e o resto dos Skaven. E no caso, um filme que o Henry Cavill podia fazer era Skavens, a Guerra Civil. Massa pra caramba, vai ser um baita filme. Pense nisso. Imagine isso na sua cabeça. Que filme legal que ia ser. E essas décadas de conflito levaram à morte dos nossos pequenos heróis ratos, de todos os lados, inocentes, inocentes, coitados. E só a guerra, só acabou quando o clã Ashen apareceu. E por que que um clã só conseguiu causar tanto dano contra o conselho dos 13? Porque os Skaven não são muito unidos. Quando um clã se enfraquecia por ter perdido muitos soldados na guerra, o outro tentava dominar as terras daquele clã. Quando um clã mandava seus soldados pra fronte de batalha, um outro que era pra ser aliado deles, roubava sua comida, tentava matar o seu líder. Então, como eles não tinham essa união, alguns começaram até a se bandear pro lado do pestilence. E mesmo do lado do pestilence também, às vezes eles traiam o pestilence porque eles são Skaven, é o que eles fazem, é normal isso. Na real, um Skaven nem fica com ódio quando o outro Skaven trai ele, porque ele faria o mesmo. As alianças deles são total de conveniência, só que eles não têm uma memória muito boa. Então, a conveniência nessa hora pode não ser a mesma conveniência da hora que vem. Então, elas são bem fluídas, assim seria um termo. E o clã Ashen mudou essa balança de poder, porque agora os clãs que não eram fiéis às ordens do conselho começaram a assumir os seus líderes e eles começaram a ter mais medo dos assassinos do Ashen do que da guerra em si. Então, porque, como é, pra um rato o que mais vale é a sua pele. Então, se ele pode morrer, é melhor que há um pouco de terra, a comida seja roubada, mas que ele continue vivo. E com essa mudança na balança de poder, o clã Ashen também fez o serviço de eliminar vários líderes e generais do clã Pestilense. E agora, vendo os seus aliados sumirem muito mais rápido do que o normal e os seus líderes e emissários sendo exterminados, o Archplague Lord, seria tipo o Lorde da Praga Maior, assim, Nerglyph I, ele propôs uma paz com o conselho de 13 e o conselho lhe enviou uma carta. Sim, sim, ó, grande, grande Nerglyph I, você só precisa fazer uma peregrinação, são, pra mostrar o seu valor e a sua fidelidade. Prometemos-te a segurança, segurança, no caminho. Eles escreveram o hehehe na carta, com certeza, porque é isso que o Schellen faria. E o Nerglyph obedeceu a carta. Ele juntou os seus mais fiéis monges da Praga e eles foram até Skavenblight pra apresentar o tratado de paz pro conselho. E eu não consigo nem imaginar a quantidade de tentativas de assassinato e emboscada que eles sofreram no caminho. Mas o Nerglyph I era feito de um material muito forte, porque ele não morreu, apesar de ter perdido vários dos seus seguidores nesse caminho. E ele conseguiu chegar em Skavenblight. E lá, lá dentro, o conselho manteve a palavra e lá ele não sofreu mais tentativas de assassinato. Até porque ele mostrou pro conselho que no corpo dele estavam vários frascos de vidro frágeis, bem frágeis, pendurados por umas cordinhas. E ele falou que ali era a nova arma deles. Era um tipo, uma febre, uma febre do crânio dos Skavenblight, que é uma doença que mata eles com uma dor de cabeça terrível, faz escorrer sangue pelo nariz. E até com que o seu cérebro inche, eles morram. Ele tinha uma nova variante dessa doença e estava com ele. E se alguém tentasse o esfaquear, elas poderiam cair. Então, foi decidido por parar as tentativas de assassinato por ali. E ele conversou com o conselho e ofereceu os termos de rendimento do clã Pestilense. E, beleza, não foi guardado nenhuma mágoa, tudo certo. eles podem participar dos Skavenblight. Eles são Skavenblight também. E aqueles pedidos iniciais deles foi negativo. Tipo, eles aceitaram que não precisavam fazer. E, agora que eles faziam parte dos clãs dos Skavenblight, ele imediatamente desafiou um dos conselheiros a um duelo. Ele ganhou. E o Nurgleif primeiro virou o primeiro Arte Plague Lordblight que fez parte do conselho. E, até hoje, todos os que chegam nesse ranking mudam o seu nome para Nurgleif. E, agora, a pergunta que não quer calar, que você deve estar fazendo e estar se coçando para falar. Eles cultuam Nurgle? A resposta é bem simples. Não, eles não cultuam o Nurgle. Na verdade, eles já se brigam direto com os seguidores do Nurgle porque eles roubam algumas coisas deles. Por exemplo, eles roubaram um livro que é o Liber Bubônicos e o Caldeirão de Mil Varíolas que eles utilizaram para fazer a Peste Negra que depois eu vou comentar um pouco no final. E eles usam as coisas que eles roubam dos seguidores do Nurgle para fazer novas doenças. Mas, eles não cultuam o Nurgle. Eles cultuam o Rato de Chifre. E eles cultuam o Rato de Chifre em uma das suas manifestações que é o Devastador. Como é que é? O Carreador da Praga. Então, esse é o que eles cultuam. Esse é o Deus deles que não é o mesmo Deus dos outros Skaven que seria só o Rato de Chifre. Esse aqui é uma variação dele. E eles são fanáticos religiosos. Então, eles não aceitam muito a opinião sobre a religião deles. Então, a discussão, no caso, a discussão teológica de um Skaven é um esfaqueando o outro e o que ficar vivo é o que estava certo. E as unidades especiais do clã Pestilense são todas fanáticas religiosas, como dá para entender. E eles têm os monges da praga. Os monges da praga são os que levam as doenças. Aliás, no RPG de mesa, para te virar a classe monge da praga, tu precisa ter três doenças diferentes. E aí, quando tu tiver três doenças, tu consegue desbloquear as habilidades deles. Eles ganham bônus quanto mais doenças eles têm. E eles costumam carregar uma cópia do livro da desgraça, Book of War. e eles recitam nesse livro Rituais de Contágio. E eles costumam ir à batalha, citando esse livro, para enfraquecer os seus oponentes com doenças e deixar eles mais... seria melhorar as suas habilidades de batalha e enfraquecer o inimigo. E eles causam muito dano no mano a mano e eles são mais resistentes que um Skaven normal. Só que eles não utilizam nenhum tipo de armadura, porque eles são monges. Na verdade, eles costumam usar só uns trapos e várias bandagens no seu corpo. Os Plague Monk Sensor Bearers seriam os monges da praga que carregam o incenso. Os incensos que ele carrega ficam dentro de uma bola de metal e lá dentro tem o Warp Stone, que é aquela pedra mágica que os Skaven adoram. e ela é engravada com vários rituais que fazem com que ela seja contagiosa, que ela traga doença e morte ao que ela encosta. Não só ao que ela encosta, mas também o vapor que sai daquela bola. Quem está carregando isso eventualmente também vai morrer. Então, usar esse incensário, o carregador de incenso, vai acabar matando eles. Só que para eles isso é uma honra. É eles estarem dando a sua vida em nome do seu Deus. E eles não recusam. Apesar dos Skaven, a maioria, ser covardes, nesse caso eles são fanáticos, religiosos. E esse fanatismo é mais forte que o seu medo. Então, eles são uma devastação. Quando eles encostam numa linha de combate, se tu não morrer do ataque desse negócio carregado de Warp Stone, tu vai ter desejado ter morrido. porque as doenças que tu vai sofrer depois provavelmente vão te matar com muito mais sofrimento. Aliás, só sentir o cheiro desse negócio pode fazer com que o teu pulmão verta sangue e tu fique sem ar. Vamos lá? As catapultas da garra da peste. As catapultas garra de peste, elas são uma arma de combate do clã pestilense para fazer sítios em cidade, principalmente. Elas arremessam bolas de tudo que eles conseguiram botar num caldeirão. Assim, corpos mortos, excremento, pulos, moscas, qualquer coisa que eles acharam que eles conseguem jogar ali dentro, que é nojento, eles botam. Além de fazer vários rituais para a praga para fazer ficar mais contagiosa. E quando isso atinge uma unidade inimiga, ela causa, se ela não matar diretamente, como eu falei antes, às vezes era melhor ter morrido no primeiro impacto. E as fornalhas da praga? As fornalhas da praga são um incensário em tamanho família, assim, ele é enorme. E geralmente quem leva eles são os heróis do clã, que depois eu vou falar deles no próximo. Eles são também máquinas de combate e elas deixam os Plague Monks que estão próximos em um frenesi. Eles lutam melhor, eles atacam mais agressivamente, eles perdem o medo, eles ficam, basicamente, eles ficam berserkers, eles vão atacar e cortar tudo que eles vêem pela frente. Além de que a própria fornalha também solta aquele gás venenoso. E como os ratos do Pestilência são mais resistentes a isso, eles não vão morrer instantaneamente. vão morrer com o tempo, então está tudo certo. Pelo menos eles vão durar essa batalha. Os Plague Priests, os padres da praga, essa é a posição mais alta que tu pode atingir no clã, a não ser que tu seja um senhor do clã, que aí é difícil, bem difícil mesmo. E eles não procuram riqueza, eles não são avarentos, que nem a maioria dos Skaven. Na verdade, eles são monges, eles querem seguir a vontade de seu Deus. E o seu Deus quer que eles espalhem os presentes da praga pelo mundo. Parecido com o Nurgle, eu sei, mas é diferente, prometo. E eles acreditam também que as doenças são uma benção e eles lhe deram cruzadas contra o mundo dos homens e qualquer inimigo do clã do silêncio. E tem uma coisa interessante, quando um Skaven nasce cinzento ou branco, é porque ele foi tocado pelo rato de chifre. Então, ele consegue ter habilidades mágicas e muitas vezes com essa coloração de pelo, eles desenvolvem chifres, que aí sim, ele vira um grey sear. Os grey sear é uma ordem comum a todos os clãs dos Skaven, que eles são a mais do que os clãs em si. Eles são tipo o papa na Idade Média. Tu é obrigado a fazer doações, serviço e coisas assim. Eles são tipo uma ordem religiosa do rato de chifre. Como o clã Pestilense não bate bem com essa ideia deles, eles não doam os seus ratos acinzentados ou brancos. Na verdade, eles transformam eles em plague priests, porque eles conseguem usar a magia em batalha para espalhar as doenças. Aqui eu botei uma referência de um seria de um dos livros do Velho Mundo, de um Bretonian. Bretonian seria uma mistura da Inglaterra e da França medieval. Nós os chamamos de Lassourisqueu, aqueles ratos da febre que trouxeram o mal vermelho, a morte vermelha no caso, para nós. E nós perdemos muito para eles. as almas de grandes cavaleiros e a beleza do nosso grande país. Também. No caso, os Skaven, onde eles passam, o clã Pestilência, eles trazem a morte e a destruição até para os vegetais. Então, os veganos também não gostam deles. Vamos lá? E hoje, no Velho Mundo, eles participam do clã dos 13 e eles são um dos maiores clãs dos Skaven. o seu senhor hoje está no Nurglef 7. Não pergunte o que aconteceu com os outros. Eles estão sendo eliminados de outro lugar. E eles são mercenários, eles lutam no exército de outros Skaven, mas não por dinheiro, sim porque eles receberam uma visão, eles acham que aquilo ali vai trazer a glória ao seu Deus e vai espalhar a doença no mundo dos seres que habitam a superfície. E uma vez o clã Pestilans quase dizimou o Império dos Homens. Ele espalhou a peste negra, a peste bubônica e isso, olha, só não destruiu o Império dos Homens porque os Skaven não aproveitaram o momento. Eles ficaram tanto tempo brigando entre si, discutindo quem ia ficar os espólios da guerra, quem ia dominar tal coisa, quem é um não gostando do outro, que eles não se ajudavam, que os homens conseguiram, os que eram resistentes conseguiram sobreviver, refazer suas forças e empurrar os Skaven de volta para baixo da terra. Ainda assim, o Império Humano, que seria, depois a gente vai falar dele, seria a Alemanha hoje, não acredita nos Skaven. Aliás, se tu falar que eles existem, ele provavelmente vai ser preso por loucura e delírio. Então, façam que nem eles, não acreditem que existem olhos te observando nos esgotos, porque não existe, não tem nada como o rato do tamanho do ser humano no esgoto te olhando agora, Gessias. Tudo de bom, grande abraço, até a próxima.